Fala pessoal, bom dia. Eu me chamo Rodolfo Delmondi, como você já sabe, você que não sabe e não é inscrito no canal, aproveita, corre e se inscreve no canal aí ó, dá aquela focinha e eu tô feliz demais, sabe por quê? Eu tava vendo aqui uns colegas nossos aqui e eles falando de adicional né, que tava feliz demais porque semana passada tinha caído o adicional de 5 reais pra ele no iFood e outro dia de 3 reais. Aí ele, cara essa promoção aqui é da hora, isso aqui eu vou fazer, falei irmão, isso não é promoção não, eu vou mostrar pra vocês o que é promoção, falei pra ele. Aí eu esqueci de gravar o vídeo, esqueci de mostrar pra ele né, mas é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aí agora, primeira coisa, deixa eu te falar uma coisa, eu rodo no iFood desde 2018, desde 2018, muita gente acha que eu rodo só na Uber, mas não, não é isso não, eu rodo no iFood desde 2018 e na Uber desde 2020, final de 2020. O iFood é o papai filho, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês qual é a diferença do iFood de antes pro iFood de hoje. O iFood de hoje ele continua muito bom, a questão é o seguinte, você que começou no iFood, vamos dizer aí 2020 pra cá, você não viu isso que eu vou te mostrar agora. Você não viu, talvez você nunca mais vai ver e você não participou e vai ficar com vontade de ter participado. É o seguinte, esses adicionais que a gente recebe aí agora de 5 reais, ganha 5 reais nas rotas de 11,29 até 13,29, 5 reais em um adicional por rota, ou 3 reais, ou 1 reais, ou 2 reais. Isso ainda é nada não, pra quem começou lá no início sabe que isso ainda é nada não, mas ajuda. Eu por mim, se eu pudesse votar nessa questão, eu queria que o iFood mantivesse um adicional todo dia, segunda a segunda, todo dia, de 5 reais por cada rota. Tava bacana, 5 reais. Tava bacana. Porque independente de ser segunda ou domingo, a gente sabe que a segunda é mais fraca que o domingo, mas independente disso, o iFood ele continua faturando do mesmo jeito. E a gente continua na rua com o aplicativo ligado do mesmo jeito, chamando ou não. Porque nós é nuvem, parceiro. E tem os OL também, né, os camarada. Só que é o seguinte, olha só, se você tá feliz com um adicional de 5 reais, de 3 reais, 4 reais, 2 reais, o que você acha de uma promoção... O que você acha aí? O que você acha? De uma promoção assim, ó. De 11,29 até meio-dia e 29, faça 3 corridas e ganhe 75 reais a mais. Fora o adicional, viu? Aí você tá lá correndo pra fazer essas 3 corridas, finalizar elas, e cai outra promoção dizendo assim, de meio-dia e 29, a 1 e 29, faça mais 3 corridas e ganhe mais 50 reais. Pois é, existia. Vou mostrar pra vocês aí, cara. É sério. As promoções antigamente eram top demais. Era tipo assim, ó. A tarde, a tarde era desse jeito, ó. A tarde, geralmente, começava às 18 e 29 e ia até 9 e 29 ou 9 e 59. Faça 7 corridas e ganhe 120 reais. Faça 5 corridas e ganhe 90 reais. Faça 3 corridas e ganhe 75 reais. É desse jeito. Ó, no feriado do carnaval, no carnaval de 2019, se não me engano, eu lembro que eu ganhei, eu tive uma meta pra fazer, é... Foi 50... Eu não lembro agora quantas corridas de cabeça, mas se não me engano, foi 75 corridas. Faça 75 corridas em 5 dias e ganhe 500 reais a mais. Cara, quando é a mais, é fora, fora o adicional, fora o valor da corrida e fora a promoção que eles ainda colocavam dentro da mesma promoção. Então, entendeu aí? Que então eu bati essa promoção. Bati essa promoção. Tinha gente que ganhava 100 reais no almoço, mas 100 reais na janta de promoção. Fora o adicional de cada corrida e fora o valor de cada corrida. Agora, imagina aí. A pessoa só rodava só no almoço e só na janta. Não rodava no lanche e nem pertinho da janta e nem depois da janta. E já faturava isso aí. Agora, imagina quem pegava diretão. Ô, tinha promoção demais. Olha, começa a ver esses prints aí. Vou soltando os prints aí do lado pra vocês verem. Isso aí foram promoções que eu bati pouquinhas delas, viu? Eu fui lá no ano de 2018, 2019, comecinho de 2020, tirei essa promoção aí pra vocês verem. Pra vocês verem aí. Cara, era bom demais. Era muito bom. Era muito bom. Muito bom mesmo. Ó, eu tô agora aqui perto da Folcampeira, ó. Quem tá vendo aí, ó. Não tá bipando nada. E é medível. Nada, nada, nada. Mas é assim. É assim. Se o iFood, ele começasse novamente com as promoções, ficaria top demais. Agora, se ele mantesse só o adicional de 5 reais direto pra todo mundo, tá muito bom. Eu digo que seria melhor que as promoções. Mas, se soltar uma promoçãozinha, né? Eu recebi uma mensagem ontem do iFood dizendo assim. Se liga. O iFood hoje terá promoções bombásticas. Aí eu pensei, caraca, vai voltar as promoções de antigamente. Mas não voltou nada. Não teve promoção, foi de nada. Mas é assim, gente. Mas é assim, gente. É sério. É sério. As promoções eram diferentes. Era diferente. Tinha promoção de 50 reais por 3 corridas. Tinha promoções de 4 corridas por 75 reais. Tinha promoções de 120 reais. De 150 reais. Promoção do final de ano. Que era o carnaval. Carnaval, 500 reais. Promoção de virada de ano de 250. Era desse jeito. Tinha umas brincadeiras que o iFood fazia. Você ia entregar uma corrida. Ia finalizar uma corrida. E quando você chegava lá no cliente. Na verdade, era o iFood que estava lá te esperando. Aí você recebia uma bag. Você recebia uma garrafinha. Teve gente que recebeu o cheque de 200 reais. Eu vi lá na Asa Norte. 200 reais. É sério. O iFood é diferenciado. O iFood é diferenciado. É muita coisa. Muita coisa legal mesmo. Só que assim. Eu gosto muito de falar, cara, da Uber. O iFood é o pai. A Uber é a mãe. Eu falo isso direto. Pra mim, são os dois aplicativos que tem o potencial bombástico. De mandar mesmo nesse ramo de delivery. O iFood, ele tem a preferência do pessoal. Ele tem as melhores rotas. Ele tem as melhores valores por KM. Ele tem a facilidade do aplicativo. Ele tem tudo isso. Ele é o mais famoso. A Uber, ela tem a melhor plataforma. Ela tem o melhor suporte. Ela tem o atendimento presencial. Quando ela tá com dinâmica de verdade. Sem ter essa dinâmica fake aí. Quando ela tá com dinâmica de verdade. Ela tem promoção pra valer, parceiro. Ela faz valer a dinâmica dela. Eu já peguei corrida. Pra quem conhece o Amor com Bacon aqui. A base do Amor com Bacon. Pra Águas Claras. Começo de Águas Claras ali na 36 Sul. Rua Copaíba. Eu peguei uma corrida por 44 reais. Com dinâmica de 2.5. É muita coisa, cara. É muita coisa. Só precisava de 4 corridas dessa aí por dia. Pra mim eu tava satisfeito. Mas é desse jeito. É desse jeito. O importante é não desanimar. O iFood hoje, ele tá ótimo. Ele tá bom. Ele tá bom. A Uber hoje, ela deu aquela caída na questão das taxas. Mas é um aplicativo ótimo também. Tudo vai melhorar. Ah, nós temos aí o pensamento de que a pandemia só afetou os pobres. Não, também afetou o rico também. O cara mais rico. Cara, é o seguinte. Sem brincadeira aqui. Sem mais brincadeira. É o seguinte. Olha só aí as promoções, cara. Que o iFood colocava. É sério. É demais, demais, demais. Queria o pessoal da minha época. Lá de 2018. É sério, cara. Tinha muita promoção. Tinha gente aí. Tinha rapaz aí que fazia aí 200, 300, 500. No dia. No dia. O cara que rodava o dia todo fazia demais. Demais, demais. Ganhava dinheiro, cara. Ganhava dinheiro. Mas é isso aí, pessoal. Só queria trocar uma ideia com vocês aí. Deixa eu correr atrás das minhas entregas. Porque aqui parece que não vai chamar não. Vou pra outro lugar. Deus abençoe sua vida. Você que não é inscrito no canal. Cara, corre lá. Se inscreve no canal. Não custa nada não. Só clica lá no botãozinho. Aproveita. E já deixa lá o seu like lá. Ativa o sininho pra você receber as notificações. Beleza? Compartilha o canal, gente. Compartilha o canal aí com seus amigos aí. Os grupos de WhatsApp que vocês têm aí. Bota o canal lá no meio. Pra gente crescer esse canal. Beleza? Deus abençoe você que já é inscrito. Que Deus possa te abençoar muito mais ainda. Satisfação ter vocês junto comigo. Beleza? Tamo junto. Deixa eu ir, pessoal.